E oi, riso baita dois, copo teni casque E oi, e oi, riso baita dois, copo teni casque Oferecimento G2A G2A, compra e venda de jogos baratos, link na descrição Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Otávio Beleza galera? E bom galera, nesse vídeo eu vou estar trazendo pra vocês mais um mapa aí E dessa vez, PVP galera Tipo Skawars, né? Tipo aquilo lá, né? Então, vocês podem ver aí que a minha skin, tudo mais, né? Que eu troco Ok, então aqui ó, tá escrito o Super Skawars, né? Aí vocês vêm aqui, vai nascer aqui, né? No meio aqui certinho, vocês vão nascer aqui, beleza? Aí depois de ter nascido De ferro, né? Aí vocês podem chamar os seus amigos e tudo mais, né? E bom galera, eu tô meio que demorando pra mandar vídeo no canal Porque eu tô meio que trabalhando E fica meio que com... Porque eu tô mandando vídeo e tudo mais, beleza? Mas tô gravando pra vocês aqui hoje Hoje tem um tempo... Enfim, bom É vocês vêm aqui pra... Seus amigos vão escolher um Eu vou escolher essa... Essa verde aqui Pra passar essas portas aqui tudo, beleza? Olha, já tem uma carne podre aqui, né? Vai ativar... Vai cair na água aqui, ó É vocês vêm aqui pra... Vocês... Vocês... Então tá pegando Aqui as armaduras Os tijolos aqui, né? As frestas O arco Espada E comida, beleza? Aí eu vou colocar aqui pra mostrar pra vocês aqui, né? Já esqueci aqui de... Pegar a minha espada, né? Isso acontece por causa do gravador, galera Bom, aí aqui... Deixa eu ver o seguinte aqui Eu acho que... É pra cá... Olha lá, viu? Pra lá... Pra cá mesmo Aí vocês vão andando... Vão andando... Até chegar lá no meio Aí eu vou chegar... Vou tentar aqui... Vou... Tentando aqui, né? Indo lá pro meio, né? Que... Que... Dá, né? Bom, olha lá... Vocês podem ver que já... Já deu fome, né? Já vamos comer aqui... Beleza? Vou indo lá pro meio, vou mostrar pra vocês, né? Tentando ir mais rápido aqui... Pra vocês... Aí... Aí, beleza? Ó... Vocês podem ver que é lá... E tem um lá do outro lado... Rápido... Tem um lá do outro lado... Rápido... Vou mostrar pra vocês... O negócio... Tem... Tem um lá do outro lado... Pra mim... Tá descendo, né? Não é? Olha... Oito... eu vou tentar no que o amor e deu sorte aqui deu sorte aqui vai ter nosso baú entendeu aqui curtir também da hora explicando aí que um tom mandando muito vídeo eu tô trabalhando então fica meio que difícil complicado para mim entendeu e de uma bugadinha aqui desculpem aí deixa eu voltar aqui uma espada tá na onde tá no inventário né não tá no inventário cadê uma espada olha aqui e onde faltar né não pode é esse mapa aqui bem da hora vocês vocês tenham gostado do vídeo e deixa aquele lá e não é inscrito se inscreva e o primeiro link na aí então é isso aí galera até o próximo fui nossa segui perto E aí E aí E aí E aí E aí E aí